E olha, a pandemia provocou muitas transformações no mercado de trabalho, as dificuldades em quase todos os setores aumentaram e muita gente começou a buscar uma fonte de renda extra. A opção para muitos foi empreender. Vamos mostrar agora bons exemplos de sedipanos que mudaram os rumos, buscaram novas alternativas e estão conquistando renda. O empreendedorismo surgiu na vida de Dali há cerca de quatro anos e meio. E foi daquele jeito, no susto. Ela, psicóloga, e o marido, engenheiro, se viram desempregados e com dois filhos pequenos. Precisavam gerar renda. Dali sabia cozinhar muito bem. E logo veio a ideia, trabalhar com culinária sertaneja. Empreender foi o que surgiu e surgiu com coisas que eu sabia fazer. As pessoas viam uma possibilidade que ou era vender ou era cozinhar. E aí surgiu o Arrumadíssimo. Dali voltou ao mercado de trabalho. Continua ativa na psicologia. Mas o negócio, que começou por necessidade da ocasião, se tornou uma das principais fontes de renda da família. Outros empregos também foram gerados. Aqui eu tenho comigo pessoas que trabalham na cozinha de corte, na cozinha de produção, no atendimento, no despacho de comida. Os motoboys que levam as pessoas. Hoje eu tenho uma pessoa que trabalha diretamente comigo. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer a vocês que eu fico muito feliz que eu tenho as meninas que trabalham comigo. E o Arrumadíssimo, ele me proporcionou tanto realizar diariamente os meus sonhos, quanto proporcionar as pessoas a acreditar nesse sonho. O exemplo de Dali não é uma exceção. Muitas pessoas, mesmo com empregos formais em suas áreas de atuação, têm buscado uma renda extra. E o caminho tem sido o empreendedorismo. Niclés é advogada e também tem apostado em novos negócios. Atualmente eu tenho dois projetos colocados em prática, que é um aplicativo de mobilidade feminino, que eu estou trazendo para o estado de Sergipe e Alagoas. E também estou levando agora a possibilidade de novos empregos para minha cidade natal, através de uma franquia de hambúrguer. Empreender não é tarefa fácil. Exige planejamento, estudo e muita dedicação. A educadora financeira Marina Farias dá algumas dicas de como começar com segurança. De fato, o ideal, primeiro, onde você estiver, dê o seu melhor, guarde o dinheiro, faça uma organização pessoal e reserve um valor mensal para começar a empreender. E para quem está aí sentado no sofá, assistindo a reportagem e tem o desejo de empreender, mas tem medo. Escuta essas dicas e vá em frente. Não desista. Não desista porque empreender, você vai ter um dia que você vai vender tudo. E no outro, você não vai chegar nem na metade daquele tudo que você esperava. Mas aquele que você vendeu vai ser o seu portador da experiência. Primeiro, você tem que saber qual é o seu propósito. E como é que você sabe o seu propósito? É através daquilo que você gosta de fazer? É através daquilo que você acha que alguém vai precisar de você? Mesmo que hoje você só tenha o desejo, não saiba com o quê. Vai reservando um valor, 10% que seja da sua renda hoje, 50 reais, 100 reais, vai juntando. Porque quando esse valor mínimo chegar para empreender, você vai conseguir trabalhar com o que ama, tirar os planos do papel, fazer um plano de negócios, ter um capital de giro e conseguir colocar as ideias em prática.